Ó Santa Catarina, que sois a protetora contra os acidentes de trabalho, olhai para mim, que estou sujeito diariamente a inúmeros perigos. Defendei os membros do meu corpo, para que eu possa sempre ganhar o pão com o suor do meu rosto, e com a minha saúde perfeita, seja sempre a rimo da minha família. Eu vos peço esta graça pela intercessão da Virgem Maria e pela proteção de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Santa Catarina de Alexandria Era culta, inteligente e bela. Recusou o casamento com o divorciado. Foi torturada sob rodas com pontas de ferro. Foi martirizada em 315. Santa Catarina nasceu em Alexandria, no Egito. Estudou filosofia, teologia e outras ciências. Em discussão pública com filósofos pagãos, superou-os a todos, não deixando nenhuma pergunta sem resposta. Por isso é tida como auxiliadora dos estudantes. Por ter sido torturada numa roda de engrenagens, é também protetora contra os acidentes de trabalho. Santa Catarina de Alexandria Que tivestes uma inteligência abençoada por Deus, abre a minha inteligência. Faz entrar na minha cabeça as matérias de aula. Dá-me clareza e calma na hora dos exames, para que eu possa ser aprovado. Eu quero aprender mais, não por vaidade, nem só para agradar aos meus familiares e professores, mas para ser útil a mim mesmo, a minha família, a sociedade e a minha pátria. Santa Catarina de Alexandria, Conto contigo. Conta também tu comigo. Eu quero ser um bom cristão, para merecer a tua proteção. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.